Cleide, você falou que você frisou. Eu frisei. Isso é uma técnica, na minha época eu não conhecia, né? A prancha de frisar não é nova, ela já é antiga, mas ela era pouco usada. Sim. E agora ela entrou em moda total. Qual que é a vantagem de usar uma prancha de frisar? Quando você usa uma prancha, ela vai dar uma textura. Essa textura ela faz com que o cabelo te obedeça. Então não é aquele cabelo molinho, ele fica mais obediente. Ah, ele tem pouco volume, é pouco cabelo, entra com mousse também na raiz. Escova e depois faz a chapinha de frisar. Eu gosto muito dessa daqui. E ela é fina, não é pra apertar e marcar, pra deixar parecer um biscoito de wavy. Não, não precisa. Falando ainda em preparação, Cleide, percebemos aí que você já vai, na preparação, foi criando o direcionamento pra onde você vai levar essas mechas depois, né? Qual a importância da preparação pra um sucesso na realização do penteado? É toda. Total, né? É toda. Por isso que é tão importante que eu já cansei de ver, por exemplo, cabeleireiros que dão cursos, né? Alguns não, alguns cursos e não ensinam a preparação. Não. Quando não ensinam a preparação, o cabeleireiro não vai conseguir pentear. Não tem como ele pentear. Porque se não fizer uma boa preparação, não tem como pentear. Existem alguns cabelos pouquíssimos que não precisam de escovação. Mas a maioria precisa de uma boa escovação, o direcionamento da escova, a quantidade de cabelo. Tem cabelo que você pega, que é um monte de cabelo, e aí você vai ter que fazer ele sumir pra chegar no que quer. Já existem outros que você vai ter que criar um volume pra chegar no que se quer também. Às vezes sem enchimento, sem alongamento, sem nada. Então é necessário uma boa preparação. E a gente tava conversando, né, Cleide? Você tava, antes de você entrar, a gente bateu um papo, como que era, qual que era a ordem. E uma coisa que a gente sempre faz comum pra nós educadores é o projeto. Você já sabe o que você vai fazer. Você falou, vou fazer um penteado X, vou mudar pro Y, beleza. A preparação também tem que ser projetada, porque eu vou falar que aconteceu o que eu já vi em curso. A pessoa prepara o cabelo de uma forma genérica, a hora que ela vai tentar fazer o penteado, o penteado não sai. Porque a preparação não se adapta ao penteado que a pessoa faz. Isso é uma verdade ou é um mito? Não, é uma verdade. A preparação, ela tem que já vir pronta pro penteado. Por exemplo, a Carol, nós fazemos mais ou menos os 30 penteados à tarde, né, Carol? Como que é direcionado esses trabalhos? Os profissionais fazem tudo igual ou cada um é diferente? Não, cada penteado, a preparação é uma preparação diferente. Ah, incrível. A cada penteado. Importantíssimo. Porque as pessoas acham que a preparação é uma coisa única. Não. Faz mousse, escova, enrola e vamos ver o que dá. Não. Porque você não precisa desse enrolado. Não. Tem cabelo que precisa de muita fixação. Tem cabelo que você tem que fixar muito, que nem é que nós fizemos uma fixação suave. Ela tem cabelo pra isso, né? E normalmente o cabelo rende muito. Mas se é uma pessoa que tem pouco cabelo, você vai ter que colocar o spray mecha-mecha. Enrolar mechas fininhas, pra na hora que soltar ele dar aquele volume porque não tem. Então é um todo. Cada cabelo, cada penteado é uma preparação. É lógico que uma preparação dá pra vários. Porém, as divisões nem sempre. Perfeito.